Com o Samsung Link instalado, é só abrir a página link.samsung.com para acessá-lo. Aqui, você pode adicionar imagens, músicas, vídeos e documentos para visualizá-los em outros dispositivos. À esquerda, você consegue ver seus dispositivos registrados na conta Samsung. Abaixo, os serviços de armazenamento em nuvem configurados. Navegando pelas abas, você pode ver os conteúdos por tipo. Para adicionar um conteúdo, como um vídeo, você pode clicar em adicionar uma pasta e navegar até uma pasta de seu notebook e adicioná-la. Ou, se os seus conteúdos estiverem na pasta vídeos, é muito mais fácil clicar em adicionar a pasta os meus vídeos para adicioná-la. A pasta vídeos que será adicionada é aquela que você consegue ver em este computador. Agora, ao atualizar a página, veja que ele importou todos os meus vídeos dessa pasta. Posso clicar em um dos vídeos para abri-lo no Windows Media Player. Pronto, esse é o primeiro passo no Samsung Link. O segundo passo é adicionar suas contas na nuvem. Por exemplo, indo em adicionar armazenamento, você pode sincronizar sua conta do Box, Dropbox ou OneDrive e acessar os conteúdos multimídia dessas contas. Para adicionar, basta clicar em iniciar sessão que uma nova página irá abrir. Acesse com sua conta e permita o acesso do link à sua conta para acessar os arquivos multimídia. Depois de permitir, você poderá acessar a sua conta no Samsung Link como se fosse um dispositivo. Pode levar um tempo até que o link busque e categorize todos os conteúdos de sua conta. Isso é normal. Pronto, agora que você já sabe como adicionar todos os seus conteúdos no link e assisti-los no PC, veja nosso próximo vídeo em como reproduzir seus vídeos em uma Smart TV Samsung. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintal